A caminhada do Setembro Amarelo, que iniciou na Praça da Bíblia e deve finalizar na Praça da Prefeitura, contou com estudantes de psicologia, professores, autoridades locais e a Prefeitura do município participando desta caminhada. Olha, eu fico muito feliz e realizado em poder trazer esse projeto de lei através da Câmara de Vereadores. Esse Setembro Amarelo, ele já tem a sua data específica, o dia 10 de setembro, mundial. Mas nós estamos fazendo com que exista ação na cidade e por isso a Amanda aqui é muito importante nessa participação. O Executivo que sancionou essa lei já há um ano, então nós estamos aí na rua mostrando que a vida realmente precisa ser valorizada. E eu como pastor só tenho que dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aguarde a esperança. Todos os anos a gente faz a campanha do Setembro Amarelo e esse ano a gente pensou nessa caminhada para realmente estar mostrando para a sociedade a importância da valorização da vida. E chamar a atenção mesmo aqui na praça, nos dirigindo até a outra praça, onde vai ter um momento de recriação, de informações para a população. A campanha do Setembro Amarelo é um evento nacional. Começamos ela desde o início de setembro e viemos distribuindo várias ações ao longo de todo o mês. Hoje nós marcamos o fim dessas ações que precisam acontecer ao longo de todo o ano, na verdade. O Setembro Amarelo vem celebrar a vida, vem combater números altíssimos de tentativas e, infelizmente, de concretização do suicídio. Nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos demonstrar que quando a gente aborda a temática, nós temos grandes chances de reduzir a situação. É isso que nós, em parceria da Universidade Paranaense, em parceria com a Prefeitura de Cianorte, queremos fazer. Essas campanhas trazem informação à população. Nós queremos informar que é preciso pedir ajuda. Saúde mental é assunto sério e nós precisamos entender que não é mimimi, não é frustração. São coisas sérias que precisam ser trabalhadas com profissionais de saúde. Por isso, nós estamos aqui com o curso de psicologia e os psicólogos da Prefeitura para falar sobre essa importante movimentação. É a primeira campanha e eu espero que seja muitas para que a gente alcance outros espaços. e eu espero que seja muitas para que a gente alcance outros espaços.